Boa tarde a todos, hoje quando estava voltando para casa depois de um dia de trabalho árduo, estava caminhando pela praia quando encontrei uma senhora, uma senhora até simpática, mas que naquele exato momento se encontrava completamente fora de si. E contou-me ela o que tinha acontecido. Ela, como tantas outras pessoas, no final da tarde sempre costumava fazer um passeio pela praia, mas nesse dia tinha cruzado com dois elementos, dois jovens, que simplesmente tinham se apoderado através de um gesto brusco e violento da sua correntinha que ela portava pendurada no pescoço. Então, ela estava realmente revoltada, furiosa, e isso me levou a divagar um pouco sobre o porquê de tudo isso. Por que tanto jovem hoje se dedica a esse tipo de ação criminosa? Por que tanto jovem hoje se encontra num caminho tão fora de nossas leis? Por que tanto jovem hoje se encontra como que perdidos, sem rumo? Isso é uma característica da sociedade atual. Quando a gente era jovem, esses fatos aconteciam também, com certeza que aconteciam, mas não com essa frequência, não como um fato rotineiro e cotidiano. Hoje, esse tipo de ato, de roubo, de assalto, de violência, enfim, é comum. Todos temos alguém na nossa família, algum conhecido, enfim, ou nós mesmos, que um dia já passamos por uma situação semelhante. Então, acho que chegou a hora de nós nos começarmos a nos preocupar com isso, a nos perguntar o porquê. Isso é uma coisa que veio para ficar? Simplesmente vamos ter que nos habituar com esse tipo de procedimento, com esse tipo de situações? Isso é o normal? Acho que não. Acho que devemos procurar as causas, porque se não descobrirmos as causas, com certeza nunca teremos uma resposta para o problema. E a causa, e o fato continuará aí, ocorrendo do mesmo jeito. Quem sabe até, continuando com maior vigor. Foi pensando nisso que eu fiquei imaginando o porquê disso. Onde está a causa? E cheguei-me na seguinte reflexão. A juventude, hoje, não tem mais aqueles conhecimentos que nos adivinham das antigas civilizações. Aqueles conhecimentos da literatura espiritual, que nos eram mostrados nos livros de Platão, nos livros de Confúcio, nos ensinamentos de Buda, nas leituras da Bíblia. Tudo isso nos era ensinado e nos era transmitido, através dos estudos das antigas literaturas. Literaturas que continham aqueles ensinamentos de toda a humanidade. Aqueles ensinamentos que sempre, sempre se fincaram no fundo de nossas almas, como fundadores de antigas civilizações, de antiquíssimas religiões. Eram esses princípios que fundaram inumeráveis civilizações e que hoje não são mais transmitidos. Hoje, nas escolas, nos ensinam muita ciência, nos ensinam muito conhecimento, nos dão muita informação. Mas os ensinamentos fundamentais, aqueles que têm que bater fundo do nosso coração e que lá deveriam repousar como alicerces para uma vida digna, que seriam os fundamentos de toda uma vida de valores. Esses ensinamentos, hoje em dia, não mais nos são transmitidos. A história, quando se tem história dentro da nossa vida, quando se conhece essa história, ela fundamenta a nossa percepção da realidade, nos dá uma perspectiva do que está acontecendo. E quando nos falta esse conhecimento da história, vai ficar um vazio. Vai ficar uma lacuna. Simplesmente porque não há nada para colocar no lugar daqueles ensinamentos antigos. Daqueles valores que nos eram transmitidos. E então, o que nós vemos hoje acontecendo na sociedade, acho que é um reflexo direto desse desvio da educação, dessas lacunas que existem. E que, não havendo esses conhecimentos, o jovem é obrigado a inventar suas próprias regras. A criar seus próprios mitos. E então, ele começa a fazer, a fazer o que de melhor sabe fazer. Porque lhe faltam os princípios. E então, ele cria suas próprias leis. Porque, ele não se considera como membros da nossa sociedade. Não teve ninguém que o introduzisse nessa nossa sociedade. Ninguém que o ensinasse que essa sociedade tem regras. E que para pertencer a essa sociedade, essas regras têm que ser obedecidas. E, como ele não tem esse conhecimento, ele faz suas próprias regras. Ele cria suas próprias iniciações. Então, vemos aparecer os grafiteiros. Vemos aparecer as gangues. Vemos aparecer grupos que acham que não pertencem a essa sociedade. E criam suas próprias leis. Leis que são diferentes das nossas. E, por isso, criam atrito. Porque, não sendo as leis deles as mesmas que as nossas, não têm os mesmos padrões de comportamento. E isso só pode causar uma convivência ruim. Mas, isso, vamos ser um pouco sinceros. Vamos, realmente, procurar entender que, se essa juventude age assim, não é por culpa deles. É por culpa desse sistema de educação caduco que, simplesmente, não lhe transmite esses valores, esses conhecimentos que existe uma passagem da idade para uma idade adulta. E esses ritos, hoje em dia, ritos que, antigamente, eram levados muito a sério. Hoje em dia, não existem mais. Os jovens agem como sempre fossem jovens. Como não tivessem que passar de patamar. Como não tivessem que assumir novas responsabilidades. Esse é o grande problema. É o grande problema que encontramos hoje nessa geração que eu chamo de geração de espelho. Onde a única preocupação é se olhar no espelho e ver se tem um corpo bonito. Se tem umas roupas de acordo com a moda atual. Se tem um celular de último tipo são essas as preocupações. Não existem preocupações maiores que essa. Devemos mudar e mudar radicalmente o modo como indicamos como educamos como passamos como passamos esses conhecimentos esses valores esses princípios fundamentais que devem reger a vida humana. se não partirmos da educação jamais chegaremos a um novo patamar e a degradação com certeza continuará. Esses valores devem partir de que no fundo do nosso ser existe um princípio principal universal que é o princípio da chama divina. É essa chama divina que deve despertar dentro de cada um de nós. que deve ser ensinada que deve ser promulgada que deve ser transmitida a nossa juventude. Mas o que podemos ensinar se não temos essa é uma grande carência que nos falta. essa é um dos grandes problemas que temos que enfrentar de um modo ou de outro porque nós somos humanidade e como humanidade devemos ter o conhecimento dos antigos valores daqueles valores que nos ensinam que dentro de cada um de nós existe um ser que dentro de cada um de nós existe uma parte que faz parte de um todo que nós fazemos parte dessa humanidade e só reconhecendo se formos que somos que somos parte dessa humanidade poderemos ter compaixão poderemos nos preocupar com o bem estar da humanidade como um todo com o bem estar dos outros é quando essa voz silenciosa que fala que emana do coração quando tivermos esse 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 conhecimento interno quando trilharmos esse caminho esse caminho que é longo mas que um dia todos tiramos que trilhar é um caminho que parte do despertar da centelha divina e quer seja através do conhecimento quer seja através do misticismo quer seja através da mágica qualquer que seja esses caminhos um dia nós seremos abarcados por um deles e depois quem sabe até esses conhecimentos inflamem o nosso coração a agir como verdadeiros seres humanos a agir como pessoas que se preocupam não apenas com o espelho que está na sua frente mas que se preocupam com o que existe de mais humano de mais divino de mais esclarecedor dentro de cada um de nós e podemos e possamos compartilhar isso com toda a humanidade quando se não todos pelo menos a grande maioria de nós tiver a alcançar esse nível de consciência aí sim aí teremos achado o nosso caminho teremos achado o nosso destino não será fácil não será numa única jornada nesse mundo com certeza teremos que passar por muitas reencarnações mas no final a trilha é essa e é por aí que temos que seguir quer seja por nossa própria consciência quer sejamos levados a isso por alguma força externa um dia seremos finalmente abarcados por essa ideia e teremos enfim alcançado o nosso destino como seres humanos obrigado por hoje é tudo